Olá, queridos amigos do nosso plantão de respostas, estamos voltando com mais um tema bastante interessante, bastante problemático e atual, que é sobre o trabalho. A proposta do nosso dia 1º de maio, em que se comemora mundialmente o dia do trabalho. Então nós vamos responder as perguntas que nós recebemos e vamos lá. Gisela, qual o papel do trabalho na sociedade humana? Olha, o trabalho é o centro da vida social. Quando a gente pensa que a vida social, uma vida em sociedade, envolve muitas questões. A sobrevivência, o lazer, envolve também a aquisição de conhecimento, o aprofundamento do conhecimento, o desenvolvimento do intelecto também, do intelecto. Então o que que nós temos como trabalho? Possibilidade de atuar em todas essas questões, o trabalho interage com todos esses campos de atividades da sociedade humana, promove a sua evolução e, enfim, nós temos no trabalho o centro principal da nossa vida em sociedade. O campo de trabalho que assumimos tem relação com nossos compromissos reencarnatórios? Quando nós chegamos para uma nova experiência carnal, nós sempre, quase todos nós, chegamos com um planejamento de atividades em que nós vamos desenvolver habilidades, capacidades, conviver com pessoas que são da nossa família espiritual ou pessoas que estão ligadas a nós de alguma forma no passado, seja em condições boas ou não, nossos desafetos, por exemplo, é no trabalho também, além do lar, é no trabalho também que nós vamos encontrar essas pessoas. E dependendo, nós vamos ser colocados no local mais importante, mais necessário para nós desenvolvermos essas capacidades, também para os acertos, para os ajustes. Então nós nunca estamos fora do lugar. Agora, nunca em termos, porque nós temos também o nosso livre-arbítrio. Nós podemos mudar o lugar, onde nós estamos trabalhando para um outro, de acordo com a nossa vontade, com a nossa necessidade. Às vezes a gente aspira coisas muito até, muito além das nossas capacidades, mas tudo é possível e é válido. Não está errado, não. Nós temos que buscar isso. Mas, em geral, nós somos colocados profissionalmente no local onde nós deveríamos ter mais oportunidades dentro daquilo que nós programamos para a nossa vida. O que dizer das pessoas que se situam em postos de trabalho que não lhe agradam e que lhes são verdadeiros castigos? E às vezes é castigo mesmo. Castigo naquele sentido, né? De reparação. Olha, depende do ambiente em que nós nos colocamos, às vezes a gente realmente não se sente bem. Às vezes até se sente muito mal. E, infelizmente, às vezes a gente é obrigado a ficar naquele lugar trabalhando por falta de outras opções, que é o que a gente vê mais. Não tem outras opções melhores, então vamos ficar ali. Às vezes sofrendo mesmo coisas ruins. Tirando essa questão do trabalho escravo e tirando também a questão de explorações outras, porque tem o trabalho escravo que a pessoa faz aquele trabalho forçado, normalmente é maltratada em condições ruins, insalubres, muitas vezes. Mas, às vezes, numa grande empresa, muito cheia de tecnologias e tudo mais, com direitos trabalhistas que são ali mais ou menos respeitados, ou até respeitados, as pessoas são exploradas pela quantidade de trabalho. Ela tem que ter o direito a gozar com a sua família, estar junto da sua família também. Então, tem muitas questões. Não é só o trabalho escravo, não, que obriga a pessoa a ficar ali num ambiente que absolutamente ela gostaria de estar. Mas ali também é uma forma da pessoa estar se acertando com os seus problemas íntimos e espirituais, não é? Os Espíritos dizem a Kardec que trabalho é toda ocupação útil. Mas, o que é ocupação útil? Essa é uma boa pergunta. Olha, ocupação útil é aquela em que as pessoas desenvolvem as suas atividades, as suas práticas, para beneficiar outro ou outros. Seja a si próprio também, não é? Em que, por exemplo, a pessoa vai estudar. Ela está estudando para se aprimorar, para aprofundar o seu conhecimento, o seu intelecto. Corretíssimo. E tem também aquele que ela faz para ajudar os outros. Gosto de usar o exemplo de médicos, por exemplo. Aquele médico que vai e estuda, 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 ou um professor que estuda, estuda, estuda. Ele vai melhorar a sua atividade e o seu trabalho. Então, o estudo é uma ocupação útil. Então, existem muitas formas de se ter atividade útil no trabalho. O útil é toda atividade que faz bem a si e aos outros também. As atividades ilícitas, crimes econômicos, assaltos, várias formas de tráfego, praticadas por pessoas situadas em qualquer posição da sociedade, podem ser consideradas como um trabalho? Em absoluto. O trabalho é a ocupação útil. Quando a gente fala útil, o Kardec se referia, lá na questão 780, se não me engano, do capítulo Lei de Trabalho, ele se referia àquela ocupação que faz bem as pessoas. Ele não se referiu à ocupação que vai prejudicar alguém ou muita gente. Ele se referiu exatamente a isso. Então, aquela pessoa que desenvolve uma atividade ilícita, um roubo, uma exploração, outras coisas, estupros, assaltos, homicídios, exploração de crianças, isso daí não pode ser considerado uma coisa boa. Não pode ser considerado como um trabalho, porque não é útil. Então, não é. Olha, isso vale para qualquer situação, em qualquer nível social, em qualquer localização que esteja a pessoa, seja numa empresa, seja num órgão público, seja fazendo individualmente uma atividade, se está fazendo algo que não é bom para si, e muito menos para a sociedade, então isso daí não pode ser considerado um trabalho de jeito nenhum. E o que é trabalho dígito? Do que se distingue das práticas não dignas? Então, o trabalho dígito é aquele que beneficia as pessoas, não é? Esse é digno, esse é correto, esse é honesto. Agora, aquele trabalho que a pessoa vai fazer, não é nem trabalho, é uma ocupação, não é? Ela está para desenvolver uma atividade que vai prejudicar outras, ou seja, alguma coisa ruim, seja num órgão público, um dirigente de órgão público, um chefe, onde maior é a responsabilidade, ele tem responsabilidade nas mãos. Se ele não vai fazer coisas boas, ele realmente não merece chamado de trabalho. É bom lembrar que o trabalho sempre é colocado, olha, falando do trabalho como ocupação útil, é sempre uma atividade que Deus concede, concede para aprimoramento, para melhorar a vida das pessoas. É uma bênção haver trabalho, é uma bênção. E as pessoas que estão sem trabalho, por exemplo, sabem do que eu estou dizendo, como é difícil ficar sem trabalho. A falta de emprego justifica recorrer a essas práticas? Essas práticas de trabalho ou atividade indignas, desonestas, de forma, jamais, jamais. Sempre é importante a pessoa desenvolver as suas atividades, o seu trabalho com honestidade, com sinceridade, com interesse público, com interesse no seu aperfeiçoamento moral, sempre. Agora, uma coisa importante a gente lembrar, que muitas vezes a pessoa fica desempregada e é uma aprovação pela qual ela vai passar. Ela vai passar por aquela aprovação e se ela conseguir superar essa fase, sem recorrer a essas práticas, essa bacharia, essas coisas ruins, sem ética, se ela conseguir passar por isso, ela terá galgado um passo imenso na sua evolução. Ela venceu. E o vencedor, dizem os espíritos, lá no livro, acho que num dos livros do André Luiz, a gente encontra que quem vence numa situação dessa, está vencendo a si mesmo. E é onde nós temos os maiores problemas, não é? Então é importante. e vai evitar sofrimento lá na frente ou em outra existência, sofrimento muito maior. O trabalho honesto, mesmo sendo menos vantajoso financeiramente, vale a pena? Claro que vale, porque, veja, a gente também pensa muito no trabalho como forma, olha, a gente pensa muito no trabalho como forma de conseguir dinheiro, recursos, para a gente, primeiro, para a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, mas, muito, muito, a gente pensa em melhorar, para ter mais dinheiro, para gastar em coisas materiais, não é? Em situações de gozo de coisas materiais. Então, sempre é vantajoso investir no futuro em termos morais e não em termos materiais. Então, sempre vale a pena a gente se dedicar a esse tipo de foco, esse tipo de filosofia. Isso é ético. Quando a gente pensa que nós podemos renunciar, muitas vezes, a um salário maior, mas, assim, que não é tão digno o trabalho que a gente vai executar, às vezes vai, normalmente, salários muito altos, normalmente, às vezes, salários muito altos são colocados nas mãos em pessoas que vão fazer um trabalho, digamos, sujo. Aquele trabalho de lidar com pessoas, de demitir, às vezes, às vezes vai ocupar o lugar de um outro que tem família, que tem filhos pequenos, numa situação muito difícil para o outro. Então, se a gente puder evitar isso, a gente também está ganhando muitos créditos morais, não é? Então, é preciso renunciar ao egoísmo, que é a salvação que nós podemos ter no futuro, só vai ser feliz numa sociedade em que o egoísmo, que evita esse tipo de comportamento, de trabalho desonesto, estiver extirpado na nossa sociedade, né? A extinção de postos de trabalho está causando que tipos de mudanças? Bom, essas faltas, esses períodos de falta de trabalho, essas fases que ocorrem, são intermitentes, estão sempre acontecendo desde os primórdios, desde que o homem pegou numa enxada, começou a trabalhar para conseguir o seu sustento, ele tem fases que não tem, seja por mudanças climáticas, seja por guerras, por pandemias, tem fase que não tem trabalho. E, quando volta, nem sempre vai ter o número de postos que havia antes, sempre há perda ao longo do tempo. se a gente pensa que a agricultura, por exemplo, das atividades humanas, que mais perdeu postos de trabalho e atingiu principalmente pessoas, trabalhadores, que não estavam com tanta qualificação, digamos, pessoas mais simples, mais humildes, a gente vê o estrago que isso fez. Então, hoje, nós estamos com uma ameaça terrível no horizonte, que é a da total mecanização das atividades humanas. Tudo vai ser substituído por máquinas, não é? Que é o uso da inteligência artificial. Pois bem, é um perigo muito grande e nós estamos com uma ameaça muito grande. Por quê? Essa aplicação da inteligência artificial em todos os campos, ela não vai pegar totalmente, mas vai ter uma profunda influência no número de desemprego, de desempregados, na instabilidade, na insegurança, no endividamento das pessoas. Mas o maior problema que nós podemos apontar sobre esse tipo de mudança, dizem que nós estamos entrando na quarta revolução industrial, vai ser, é já, que as empresas e os grupos interessados em implantar esse tipo de atividade não estão, estão correndo muito, a coisa está chegando e não estão regulamentando, principalmente a questão da ética, do respeito às pessoas, do ser humano. Então, tomara que, se bem que Deus coloca tudo no lugar certo e na hora certa, haverá, haverão pessoas que vão lutar para que haja proteção das pessoas no mundo inteiro, para que não ocorra tragédias e mais aumento ainda de desemprego. Isso quer dizer que vão faltar empregos no futuro? empregos sim, mas ocupação não, porque ocupação tem um leque muito grande de atividades, tem cultura, tem arte, tem, enfim, muitas coisas, tudo, né, que a gente está falando, mas o dos empregos vai. Então, os empregos vão basear, todos os estudos indicam que no futuro nós vamos ter, assim, mais pessoas com trabalhos precários, com trabalhos freelancers de tudo, menos empregos formais, do jeito que nós conhecemos hoje, não é que a pessoa entra e fica anos e anos lá, tem um lado bom nisso, que é aquele que a pessoa vai ter que buscar mais qualificação, mais estudo e vai desenvolver sua inteligência, isso é bom, é o lado bom da coisa. Esses campos de desenvolvimento das tecnologias que estarão substituindo o homem em todas as áreas de trabalho, devem ser temidos? Ó, o que deve ser temido mesmo é o egoísmo, porque tudo bem que coloque-se todas essas possibilidades, não é? E de desemprego e tudo mais, mas os cientistas, filósofos da humanidade atual, que nós temos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, principalmente na Itália, nós temos já apontando soluções para isso, faz parte da nossa evolução, não são soluções definitivas também, são, por enquanto podemos fazer isso. acreditam que uma renda básica, para todos, gente, não é só no Brasil, tá? Mas no mundo inteiro, a pessoa tendo isso, ela poderá ter fases em que não terá emprego, não é? Então ela terá uma garantia de sobrevivência. Então tem muitas coisas boas, a gente tem que temer realmente, é o egoísmo, é o preconceito de classe, preconceito em trabalhos, essas coisas que fazem com que a nossa humanidade ainda esteja um pouco ruinzinha, né? O que a moral cristã tem a ver com tudo isso? A gente pode recorrer ao livro dos espíritos, lá no, na, quando fala das leis, né, da lei do trabalho, lá tem um comentário dos espíritos, um comentário do Kardec, a resposta dos espíritos, em que ele fala o seguinte, nesses tempos, em que uma multidão de pessoas são lançadas no mercado de trabalho sem educação, não é educação que se consegue nas escolas, a educação que se consegue no lar, a educação moral, ele fala, se as pessoas tivessem esse tipo de educação, que ela implica em formar o caráter da pessoa, ou seja, a ética, o respeito, o amor ao próximo e tudo mais, a sociedade conseguiria viver esses maus tempos, eles seriam minimizados, não é? poderiam diminuir essa pressão toda se a sociedade respeitasse isso, um respeitando o outro, a solidariedade e tudo mais. Então, essa é a moral cristã, a moral de Jesus, nós podemos aplicar em todos os campos e aqui, nessa questão do desemprego e tudo, espera-se, esperemos que no futuro nós tenhamos esse recurso, que sejamos mais fraternos, um ajudando mais o outro e nós conseguiremos passar por essas fases todas. Pois bem, queridos, nós terminamos a nossa conversa sobre o trabalho, nós esperamos por vocês no próximo encontro e mandem perguntas para a gente, se a gente conseguir responder estudando, a gente traz para vocês a resposta, se soubermos. Um grande abraço a vocês todos e até a próxima. e até o próximo. e até o próximo.